Oi, Aloares! Oi, Cristal! Tudo bem com vocês? Sexta-feira chegou, que delícia, né? Sexta-feira é o Dia Internacional da Alegria, né? Eu que inventei essa aqui agora, viu? Mas é muito bom, não é? Mesmo que você esteja aí de plantão no fim de semana ou não, é sempre muito bom. E vocês dois, hein? Me contem, já tem programação pro fim de semana? Você, telespectador do Balanço Geral, que tá aí ligadinho na hora da Venenosa, já sabe também o que vai fazer no fim de semana? Programação com a criançada, com o companheiro, com a companheira ou curtir uma balada sozinho. Tem muita coisa bacana acontecendo no fim de semana, viu? Pra todas as idades e pra todos os gostos. Ficou curioso? Te mostro tudinho agora. Roda aí! Hoje tem aniversário de seis anos a Boate Vila Mix com Jefferson Moraes, a partir das 10 horas da noite. Mulheres pagam 30 e homens 50 reais. Pra quem gosta de pop rock e música internacional, a banda Liga Joy se apresenta no Café Nice, a partir das 11 horas. O cover artístico é de 20 reais. Tem ainda Chorinho, com a apresentação do grupo Fernando César e Regional, no Teatro Sesc, a partir das 8 da noite. Os ingressos são a partir de 8 reais. Tem programação também pra criançada. É a praia no Goiânia Shopping, com areia natural e piscina de bolinhas. A turminha vai se divertir, viu? O horário é o de funcionamento do shopping. E o ingresso custa 15 reais. Amanhã, sábado, pra você que gosta de forró, tem Mário e Tizil na Santa Ferral, a partir das 10 horas da noite. Ingressos, a partir de 20 reais. A galera mais descolada pode ficar de olho, porque o The Pub realiza a festa 062 com muita música eletrônica. A banda Venosa se apresenta no Bolshoi, a partir das 11 horas, para a alegria dos amantes do rock. No domingo, tem a dupla Alex e Guilherme no showzinho particular. Um projeto que vai misturar sertanejo com o estilo pop e outros grandes nomes da música. A apresentação da dupla e seus convidados vai ser na Vila Cavalcari, às 4 horas da tarde. Você não me ama Palavras nunca vão me convencer Você não me ama Ainda estão disponíveis camarotes para mulher, 90 reais e para homens, 130. Israel e Rodolfo cantam para o público do Alabama, na Sunset, Alabama. O show da dupla está marcado para às 7 da noite. Mas o bar que fica no setor marista abre as portas a partir das 2 da tarde. Os ingressos custam 70 reais. E tem ainda o encerramento do 3º Festival das Famílias de Circo de Goiânia no Circo Larretor. A partir das 3 horas da tarde, tem oficinas técnicas circenses para crianças, adolescentes e adultos. E às 4 horas, o espetáculo Pancetum e a Caixa Mágica, com a apresentação da Escola Nacional de Circo do Rio de Janeiro. E aí, gostaram das opções? Tem muita coisa bacana, não tem? Eu já fiz a minha listinha aqui, já marquei o que eu quero. E você? É só escolher e se divertir. Um ótimo fim de semana para todos vocês. Bom proveito e até semana que vem. Tchau, tchau.